Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ganhar dinheiro com AdSense com site pequeno que eu me especializei em ganhar dinheiro com AdSense tendo pouco tráfego e ganhando pouco com cada site mas juntando vários sites você ganha bastante dinheiro na verdade tem vários vídeos aqui no canal falando, explicando como é que funciona, aquela coisa toda e aí o que acontece pessoal? agora eu vou mostrar um pouco na prática como é que eu faço eu acabei de criar um site novo e monetizei no AdSense e sim, os ganhos, lógico, ele começa abaixo eu vou te mostrar como eu faço e você também, não estou falando que você fazer também mas estou falando como eu faço, beleza? existe 3 formas de ganhar dinheiro com AdSense, eu vou estar te falando quais são essas 3 formas, beleza? você pode usar as 3, tem uma que eu não curto muito que é a forma número 2, eu não curto mais, ok? é melhor você fazer a forma número 1 que é mais difícil e a forma número 3 que é o que eu faço, beleza? eu vou te explicar aqui como é que funciona, já aproveita e se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sininho assim você recebe notificação de vídeo novo, quem quiser conhecer nossa comunidade, os mestres da internet, link na descrição bom, essa conta aqui, eu acabei de aprovar ela, tá? até que o negócio ganhe risco do TXT, mas já resolvi isso aqui, mas é assim, demora uns 3, 4 dias pra isso aqui sair essa é uma conta nova e vocês podem ver que não tem saldo aqui nenhum e tal, só teve ontem, né? no caso, os ganhos de ontem de 5,40 e pouco, que eu tive apenas 1.000... cadê aqui, ó? 1.038 de tráfego no meu site ou seja, tive 110 cliques, CTR de 8%, né? dando uma arredondada, 0,05 centavo de CPC 2.400 de impressão, RPM de 3,95 resultado, eu faturei aí 5,44 dólares com site minúsculo, tá? deixando bem claro que esses sites são pequenos vou te mostrar como é que eu faço pra ganhar muito dinheiro, pra ficar tranquilo vamos converter o dólar, 5,44 tá dando aí no caso, 20 C reais, beleza, 20 C reais ok, se você olhar assim, cara, pô, muito pouco, 20 C reais, dá mó trabalhão e tal, mas... não, não dá muito trabalhão como é que eu faço? Vamos lá eu trabalho com micros nicho micros nicho, não sei se vocês dizem eu trabalho com micron nicho o que é um micron nicho? micron nicho é um blog que você fala de um assunto específico e você é o único fã daquele assunto no seu blog em geral você não entendeu? Eu vou te explicar agora por exemplo, imagina você criar um blog de vidro falando sobre vidro, apenas sobre vidro ok, mas tem muito blog que fala sobre vidro, provavelmente sim, mas imagina que você fala sobre vidro mas você fala de vidro fachada de prédio só desses vidros, das fachadas dos prédios só isso não fala de vidro da tela do computador da televisão, do celular, do carro não, só de fachada de prédio beleza? Então o Google vai reconhecer que o seu blog é autoridade nesse tipo de assunto e todo mundo que pesquisar sobre esse tipo de vidro o seu blog vai ser muito bem ranqueado sim, vai ter outros blogs que não é específico em falar só de vidro de fachada fala de vidro, qualquer tipo de vidro mas tem artigo ali que fala de vidro de fachada de prédio e aí acaba que eles conseguem ranquear na sua frente tudo bem, cara mas o terceiro que tá ali embaixo é você entendeu? e tem autoridade então tem vários tipos de vidro de fachada e você sempre botar ali em terceiro, quarto, quinto vai ter um pouquinho de tráfego e é assim que você vai conseguir ganhar dinheiro pô Daniel, mas aí eu tenho que fazer vários artigos pra eu poder conseguir ganhar 5 dólares? calma presta atenção esses tipos de micronicho basta você só vai ter um trabalho assim um bastante trabalho apenas vamos botar aqui 15 dias mais ou menos hoje com o chat GPT cara eu fazia isso sem o chat GPT sem o chat GPT eu criava tudo na mão hoje com o chat GPT tá muito mais fácil pede o chat GPT pra criar os artigos lá e pronto e outra eu fiz um vídeo hoje falando acho que foi hoje né falando sobre o web story porque o teu site ele pode ter o web story além de você ganhar com os artigos você ganha com o web story e você não precisa fazer o web story porque existe um plugin claro esse plugin é pago veja esse vídeo aí veja esse vídeo esse plugin é pago assim que você criar um artigo automaticamente esse artigo vira o web story então você ganha no web story aí dali você leva a pessoa pro site e na você ganha no site bom qual o trabalho que você vai ter? preste atenção simplesmente você vai fazer o seguinte ou você pode usar o chat GPT pra te ajudar ou você tem que usar a criatividade pô imagina você criar um blog que fala de um nicho que ninguém tem cara vai ter assunto sobre aquilo mas um blog só daquilo ninguém tem por exemplo vamos supor que eu faço um blog sei lá falando sobre softbox é softbox o negócio ali será que tem um blog sobre isso? eu não sei se tem tá eu pensei aqui na hora eu olhei aqui pro lado aqui e tive uma ideia vai ter blog de fotografia essas coisas assim mas o cara não vai falar só de softbox vai falar de tudo bom dando uma olhada aqui bem rápido no Google cara não tem nenhum blog falando apenas de softbox softbox não tem tem vários artigos falando softbox né que são estúdios blog de fotógrafo e tal mas não tem um blog específico falando só apenas de softbox ou seja o que eu quero dizer com isso você vai ter ali alguns artigos uns 20, 30 artigos mais ou menos falando sobre o softbox que já dá pra você monetizar com a licença uns 30 artigos mais ou menos e aí você vai fazer aquele artigo não vai fazer um artigo qualquer jeito vai fazer aquele artigo pra rankear e sempre que alguém procurar sobre o softbox cara o Google entende que o teu site tem 30 artigos falando apenas de softbox um desses artigos não tem como ele vai ter que rankear é tipo porra é normal um vai ter que rankear no mínimo entendeu e aí você vai ficar sempre na segunda na terceira página quando alguém pesquisar sobre softbox beleza o que você vai ter que fazer vai ter que ter uma hospedagem hoje eu uso a hospedagem de Napoleon se vocês quiserem usar a mesma por quê? porque simplesmente pra mim é melhor os grandes estão imigrando pra lá mas ninguém fala todo mundo só fala da Hostgate não Hostgate só que lá Hostgate cara a Hostgate paga esses caras pra fazer isso mas é assim hoje a Napolio é uma das melhores hospedagens tem até banco lá tem até banco tá você tem gente que pesquisa Napolio não consegue encontrar vou deixar o link na descrição da Napolio beleza então tem a Napolio aí você lá dentro você compra um domínio comprou o domínio pronto bota o site no ar vai ter ali 15 dias 10 dias dependendo da sua do tipo de micro-nive que você vai fazer você vai fazer o artigo cara 10 dias você tem um site pronto manda pode ser é aprovado acabou o site vai começar a ranquear vai te dar tráfego e todos os artigos automaticamente se caso você tiver o plugin vai virar web short vai virar web story no caso virou web story aqueles stories ali ele não é uma story qualquer que vai não é igual o web story ele não é um story igual do sei lá do facebook do twitter não que acabou ali 24 horas não o do Google é diferente do Google ele daqui a um mês ele pode voltar te dar tráfego de novo isso acontece com algum site meu então você já tem vários web story e artigos ali ranqueando sem contar que acaba indo para o Google Discovery também tá aí esse site você tem que atualizar uma vez em 10 dias 15 dias você coloca ali um artigo melhora alguma coisa novidade novo softbox da empresa tal para concorrer você vai ficar por dentro mais ou menos nesse tipo de nicho beleza acabou manda pode ser aprovado vai ganhar dinheiro com a AdSense e aí você vai procurar empresas que tenha link de afiliado por exemplo será que será que se eu pesquisar aqui softbox Amazon será que a Amazon vende softbox ah com certeza vende será que a Amazon tem link de afiliado ah com certeza tem link de afiliado ó Amazon afiliado ó afiliado tá aqui o link de cadastro da Amazon para você ser afiliado portal associado né aí você vai vir aqui vai dar uma lida se você quiser eu sei que quase ninguém lê inscreva-se e faz aqui o seu cadastro e aí você tem um link aí você tem você é afiliado da Amazon e tudo que você pegar de produto para poder indicar você vai ganhar uma comissão então você vai vir dentro da Amazon e vai procurar aqui para o softbox beleza e aí vamos supor você vai divulgar esse softbox aqui você está fazendo um artigo sobre esse softbox vai falar da altura especificação técnica qual é a melhor lâmpada para usar os tipos do tecido tem lá um artigo maravilhoso perfeito vai pegar o link tá não é esse link aqui você lá dentro da Amazon tem um link específico para afiliado você vai colocar o link lá ele vai gerar um link para afiliado você vai dentro do seu site e vai falar pessoal para ele clicar no link você pode fazer uma imagem um botão clique aqui compre agora o softbox vai chegar em dois dias e tal tem que usar uma técnica de persuasão também e aí uma chamada uma chamada para ação e tal o pessoal vai clicar vai comprar da Amazon e você ganha 10% de comissão além de ganhar com AdSense você ganha com vendas entendeu beleza aí você pensa assim pô cara 10 dias não é tanto trabalho assim pá o site está ganhando ali já 26 reais por dia só que entendeu como é que você tem esse tráfego tráfego do Google quando você faz os artigos como eu falei técnico de SEO aquela coisa vai demorar 15 dias 20 dias um mês mais ou menos para terminar o site mais mandar para AdSense entendeu até lá até o site já vai estar começando a ter o primeiro tráfego entende essas coisas por mais que imagina assim você tem um site que só fala de softbox vidro de sei lá de fachada de prédio cara entende querendo ou não tem pesquisa quantos prédios tem no Brasil e quantos prédios precisa de vidro tem pesquisa no Google as pessoas pesquisam no Google onde contratar o vidro e tal as pessoas pesquisam entendeu softbox tem vários fotógrafos tem vários YouTube tem várias pessoas que não é só fotógrafo YouTube tem tem por exemplo pessoal que faz unha eu já vi pessoas que faz unha tendo isso aqui softbox eu já vi pessoas que faz tatuagem comprando softbox para colocar em cima para poder ficar melhor para poder visualizar melhor então cara não é só essas pessoas então tem pesquisa no Google entende aí agora imagina o seguinte imagina o seguinte em 4, 5 meses vamos supor aqui você que está iniciando agora você deve criar um blog por mês mas depois que você pegar o jeito você cria 2, 3 blogs no mês 2, 3 blogs no mês vamos colocar 2 aqui vai ficar mais fácil a matemática imagina que você cria 2 blogs por mês cara em um ano você tem 24 blogs são 24 blogs que basicamente olha só presta atenção agora basicamente você só tem que fazer um artigo por semana um artigo por semana quantos anos quantos anos quantas semanas tem no ano são 52 semanas no ano 52 semanas no ano então você vai ter que fazer vamos supor que você vai fazer um artigo ah outra coisa não é um artigo por semana deixando bem claro é um artigo em tem blog que vai ser um artigo na semana tem blog que vai fazer um artigo em 10 dias tem blog que vai fazer dois artigos no mês porque não tem mais do que você tirar assunto já falou de tudo realmente você falou de tudo ou seja vamos colocar assim que você vai fazer um artigo por mês para atualizar todos os seus blogs você tem 24 blogs quanto que vai dar então vai ser 24 vezes 12 vai dar 288 caramba 288 artigos é coisa pra caramba cara vamos lá você acha que é isso mesmo se você comprar qualquer curso hoje de AdSense por aí qualquer curso qualquer curso não estou falando mal não deixando bem claro qualquer curso todos os blogueiros vão te ensinar o seguinte você tem que fazer artigo todos os dias de 2 a 3 7, 10 artigos por dia eu tenho um blog meu que eu faço 3 artigos por dia beleza que é o padrão mesmo então vamos colocar aqui 3 artigos por dia 3 vezes vamos botar mês 30 30 dias vezes 30 são 90 90 artigos por mês vezes 12 vai dar mil artigos por ano em um blog você tem que fazer mil artigos por ano para realmente ganhar dinheiro com seu blog agora imagina isso blog nichado mais nichado por exemplo você vai falar sobre sei lá finanças você tem que falar só que finanças em geral tudo que é finanças você vai falar de esporte esporte em geral você tem que falar você vai falar sobre tecnologia entendeu agora imagina você vai fazer tecnologia só que você só vai falar de microfone com condensador já começa a ficar diferente tem vários microfones condensador mas já começa a ficar diferente já não precisa fazer notícia não tem notícia do microfone e tal nossa porque o Neymar caiu e bateu a cabeça no microfone tu não vai fazer isso tu vai fazer um negócio mais técnico e tal onde comprar comparar um com o outro então é diferente você vai fazer menos artigos você vai ter menos trabalho entendeu agora mas voltando lá no início que eu falei tu vai ter que atualizar vamos supor que tem 24 blogs vamos supor que você tenha 24 blogs pode ser que tenha 10 já te dá um dinheiro bom 24 blogs eu falei um artigo por mês que vai dar 24 vezes 12 né e dá 288 cara dividindo isso dividindo isso por 365 dias cara não dá dá nem um artigo por dia dá nem um artigo dá uma fração que de 0,7 aqui vamos arredondar então um artigo por dia você vai ter que sentar a bunda aí pra poder ficar 2 horas todo dia aí pra poder atualizar um artigo de cada site um site seu né fazer um artigo pra cada site seu caramba isso é tanto trabalho assim cara você vai trabalhar online você pode pegar notebook levar pra um sei lá pra um quiosque ali ficar na praia fazer o artigo termina em casa e publica fecha ali depois do outro dia a mesma coisa ou você pode adiantar pegar uma semana trabalhando pesadão e depois você tem conta em semana tranquila porque você já atualizou tudo já cara só eu vejo muita gente pessoalmente pessoal mais velho falando assim não pra ganhar dinheiro tem que trabalhar muito não cara tem que trabalhar com inteligência tem que trabalhar com inteligência e algumas coisas você vai ter que investir tipo esse plugin que eu te falei que você criou o artigo virou web story esse daí não tem de graça só tem pago entendeu mas é uma ferramenta cara absurda você tem que ter essa ferramenta pra poder ter mais tráfego tem um vídeo no canal aí eu vou tentar achar esse vídeo vou colocar ele aqui agora pra vocês ver eu mostrando quanto eu ganho com a licença assim acumulado vem todo o dinheiro numa conta só entendeu 7 mil 7 mil 8 mil 7 mil e 600 9 mil e 600 8 mil e 700 9 mil 8 mil 10 mil e 800 aí outra coisa que eu faço também é tem um banco rendimento tem um remesso online tem isso cara tem um monte de banco esse aí é o módulo 3 que eu que me especializei que não existe 3 formas de ganhar dinheiro 400 eu que estou criando aqui essas 3 formas então esse é o módulo 3 que eu fiz eu conheço algumas pessoas que fazem isso a maioria das pessoas estão fazendo isso hoje em dia um amigo meu comprou um esses dias aí comprou um domínio de bicicleta eu falei caramba cara nicho bom apesar de ter blog só de bicicleta com certeza já não é mais novidade mas é um nicho bom agora ele comprou um de tênis também de tênis cara tênis paga bem pra caraca no AdSense muito vamos falar da parte 2 que é o que eu fiquei muito tempo agarrado a parte 2 é o seguinte você vai ter ali um ou dois sites com o AdSense e você vai ganhar ali uns 7 mil 8 mil é dinheiro pra caramba é mas o que acontece geralmente essas pessoas estão ganhando 7 mil 8 mil com um blog com só AdSense geralmente essas pessoas estão trabalhando igual um capeta igual um maluco tipo assim acorda cedo só sai da frente meia noite o cara não consegue se desprender porque se ele ficar 2 horas trabalhando menos ele ganha menos se você trabalhar mais ele ganha mais então ele pensa então vou trabalhar mais o cara meio que assim trabalha muito trabalha muito esse é o único lado ruim você ganha bem tá em casa faz sol faz chuva mas você tá o tempo todo ali na frente do computador trabalhando pra caramba e a vida é uma só a vida tem que ser vivida então esse é o lado triste e o cara sempre pensa assim não só esse ano que vou trabalhar muito vou juntar o dinheiro depois vou sair dessa vida não sai não sai não sai tá sério por quê? porque sobra muito pouco tempo pra você investir em outra coisa eu só consegui sair disso porque eu tava ganhando ali uns 7 8 mil reais por mês com o meu blog eu só consegui sair disso porque o que eu estava fazendo começou a cair muito não tava dando mais certo aí caiu pra 600 reais 900 reais eu falei, pô, agora já tenho um dinheiro guardado não tá dando mais certo agora eu vou focar em outros projetos outras coisas aí foi quando eu comecei a fazer isso com a AdSense é fracionar pegar site que me dava 300 dólares outro site me dava 200 e pouco outro site me dava 400 e pouco outro site me dava 600 e pouco mas juntando tudo dava um dinheiro bom e me dava muito menos trabalho entendeu? e tem a fórmula número 1 que é o sonho de muita gente que é difícil pra caramba que é você ter um site e é só um site cara já te dá 100 mil reais por mês só um site aí você tem 3, 4 redatores pra você só manda essa pauta pra ele dá uma gerenciada ali algumas coisas e tá ganhando 100 mil reais por AdSense vai lá mete um cursinho ali no teu site vende pra caramba tipo, sei lá o Peter Jordan mais ou menos isso aí ele ganha muito dinheiro por AdSense site daí são gigantes mas assim ou você é um dos primeiros e tem que ter um nicho muito bom por exemplo o nicho dele de música cara, ele foi um dos primeiros 98 que ele criou o blog dele olha só já não tem um mais 98 o ano já passou agora ferrou ou você é um famosão da mídia e cria um blog entendeu? e aí ganha muito dinheiro ou você, cara sei lá dá uma cagada muito grande cria um canal no YouTube muito grande cresce muito rápido ou um Twitter um TikTok cria um blog fala pro pessoal o pessoal acessa você ganha muito dinheiro aquela coisa toda faz parceria mas assim do zero você tá aqui no teu quarto agora fala ah, vou criar um site assim vai revolucionar não vai, cara não vai não é desanimando é porque realmente é zica é zica se fosse tão fácil assim eu teria um blog mega hiper famoso também porque eu tenho todos os e-mails sei tudo que tem que fazer mas não consigo não é fácil cara não é fácil e o lado bom de ter vários sites é que você pode ter várias contas de sense ah, mas só pode ter uma conta de sense é, você só tem uma conta de sense eu não eu não beleza? é isso aí vou ficando por aqui é Obrigado.